Edo River Plate, vamos lá, começamos com Flamengo 1 Gilmar, 8 Charles, 13 Júnior Baiano, 4 Wilson Gotardo, meia dúzia Pia 18 Zé Ricardo, 5 Júnior, 10 Marquinhos, 11 Zinho 17 Paulo Nunes, 9 Gaúcho, técnico Carlinhos, banco de reservas 12 Zé Carlos, 14 Uitamar, 15 Djalminha, 7 Marcelinho, 16 Nélio Aí o time do Flamengo, saudando a sua torcida Já indo lá para o centro do campo, para a tradicional pose Para as fotografias Do outro lado ainda não apareceu o River, mas nós já vamos confirmando para você Como está escalado o time do River Plate Número 1 Comiço, 4 Passoaldo, meia dúzia Rivarola, 20 Claute, 14 Henrique 15 Hernandias, 16 Sapata, 8 Torezani, 7 Medina Belo, 22 Lavagem e 18 Silvani O técnico é Daniel Passarela No banco de reservas da equipe do River Plate Estão o goleiro número 12 Miguel e mais 3 Cordilho 5 Estrada, 10 Borrelli e número 9 Ramon Dias Trio de arbitragem É todo chileno O árbitro é Henrique Marim Seus auxiliares, bandeira vermelha Gaston Castro na bandeira amarela Ivan Guerreiro O time do River ainda não apareceu Vamos aproveitar aqui O primeiro contato, a primeira conversa com o comentarista da Rede Manchete Márcio Guedes A expectativa que ele tem para este encontro do Flamengo com o River Plate O que pode acontecer, enfim Tudo o que ele está sentindo nesses momentos que antecedem o início da partida Boa noite, Márcio Boa noite, Paulo Boa noite ao amigo da Rede Manchete Acho que acima de tudo o Flamengo tem que colocar muito coração no jogo de hoje O River Plate, tradicional representante da escola argentina Já mostrou do que é capaz na partida de Buenos Aires Deve jogar numa retranca na base do contra-ataque Com muita velocidade E o Flamengo Que tem que fazer dois gols Porque pênalti é loteria O Flamengo não pode ficar pensando em ganhar por um gol de diferença Eu até estranhei que o Gaúcho dê essa entrevista hoje falando nisso Pênalti é loteria E o Flamengo hoje jogando em casa com seu público ao lado Tem que pensar no resultado E o resultado são dois gols de diferença Evidente que o Flamengo não pode se largar de qualquer maneira Tem que administrar não só a necessidade ofensiva Mas um pouco a cautela Até porque o seu ponto fraco é exatamente o sistema defensivo Mais ainda pelo setor central da área Onde o Gotardo ainda não se firmou com a camisa do Flamengo Não reedita as boas atuações do tempo do Botafogo E o Júnior Baiano É... Entra aí como reserva no lugar do Rogério Também é um jogador que é uma incógnita No seu entrosamento com o próprio Gotardo O Flamengo é tecnicamente superior Tem Júnior e o Gaúcho como pontos centrais do seu time A habilidade do Zinho que aos poucos volta à sua antiga forma O Flamengo apesar de enfrentar a raça argentina Que não é brincadeira Um sistema defensivo que deve ser bem forte O River Plate vai jogar sem dúvida alguma Com o resultado, com a vantagem enorme que é o empate Ainda assim eu acredito que o Flamengo tem condições de chegar lá Se repetir suas últimas boas atuações A equipe do River entra em campo nesse momento É um time de um padrão médio e razoável a bom Tem jogadores que se notabilizaram aí na seleção argentina Alguns sobressairam no próprio campeonato argentino O destaque Basualdo, o Henrique, o Hernandias Também o Medina, jogadores de bom nível E vamos esperar um bom espetáculo Torcendo evidentemente pelo Flamengo Para que o futebol brasileiro continue representado Na Supercopa dos Campeões em sua fase semifinal Cruzeiro praticamente na semifinal Santos lamentavelmente saiu E o Flamengo tem boas chances jogando aqui no Maracanã De chegar à semifinal E enfrentar na próxima fase o Penharol Que desclassificou o Santos Paulo Stein Aí portanto Primeira expectativa do Márcio Guedes Você vê aí Silvani Mantendo o aquecimento O árbitro da partida chama ali O capitão do time do River Está lá o Júnior Que é o capitão do time do Flamengo Para o sorteio Quem fica com a bola Para dar a saída E quem escolhe O lado do campo Para o início do jogo Estão lá já Os dois jogadores O Henrique Marim O árbitro Aí está Jogou a moedinha para o alto Olhou Ganhou O argentino Ele cumprimenta Os dois jogadores Ali os cumprimentos Banco de reservas Do time argentino Com Aspecto De muita expectativa Tranquilos Fisionamias Tranquilas Mas a expectativa Evidentemente Está aí Dentro Do coração de cada um E o torcedor do Flamengo Está todo animado Aí disposto a empurrar Com um grito O seu time Em busca de uma vitória Uma vitória A gente repete Que tem que ser Por dois gols Para que o Flamengo Se classifique Direto Se o Flamengo vencer Por uma diferença De um gol Nós teremos Uma decisão Na cobrança De tiros livres Diretos Da marca do pênalti Se houver empate Ou vitória Do River Plate O time argentino Estará classificado Então essa É a circunstância Dessa partida Entre Flamengo E River Plate O árbitro já Com alguns minutos Dois minutos De atraso Vai pedindo aí Quase três minutos A retirada de campo Do pessoal De imprensa Para que ele possa Então autorizar O início da partida Isso é o número 14 Aí o Henrique Mas você se lembra dele Dos jogos Da seleção brasileira Como ele pega Esse lateral esquerdo O baixinho que estava ali Fazendo Um exercício De alongamento O árbitro chega aqui Em frente A cabine Você vê aí O árbitro reserva O Bregalda Atendendo ali A solicitação Do Henrique Marim Pedindo Pedindo Que toda a imprensa Fique colocada Dentro Do fosso Foi ali A veriguar Em que condições Estão as pessoas No túnel Do Flamengo Do outro lado O pessoal Do time Do River Plate Torcida Vai fazendo a sua festa Não é um palé Verdadeiro De palmas O Paulo Os argentinos Ficaram muito chateados Porque Aconteceu Grande confusão Durante a madrugada Na porta da concentração Dos argentinos Tumul Muitos reclamaram Que não puderam dormir Queriam se vingar Disso tudo Dentro de campo Com atuação De muita garra Se tratando de argentinos Nem é preciso falar isso Mas é um dado a mais E a gente continua Lamentando Que a torcida Não escolha Formas melhores De se manifestar Aí o Carlinhos Pensativo Com muita esperança É isso aí Já está lá O Henrique Marim Acertando o seu cronômetro Com o da Rede Manchete Observa todos os detalhes Dentro do campo Para autorizar O início De Flamengo E River Plate Saída que favorece Ao Flamengo Estão ali O Marquinhos E o Gaúcho Tudo pronto Aí está Autoriza Henrique Marim Começa Flamengo e River Bola do Júnior Wilson Sogotardo Olha só O time do River Partiu para cima Lavagem foi lá Buscar de qualquer maneira O Flamengo dá a resposta Zinho trabalha no meio Marquinhos O time do Argentino O time do Argentino Jogando duro Paulo Nunes Jogada por Piar Toque de primeira Para o Marquinhos Bola que se perde O árbitro Chamando a atenção ali Do goleiro Comiço Deve ter dito alguma coisa É Os jogadores reclamaram De um impedimento Deve ter dito assim Olha O árbitro aqui sou eu Quem manda sou eu Não adianta ficar gritando E ali A língua igual Não tem problema Piar Aparece por ali Faz o toque Gaúcho recua Jogo muito apertado Bola invertida Para o Charles Chega duro aí O Torezani Lateral Que favorece a equipe Do Flamengo A meu ver Ele trocou ali Bola seria de novo Do Flamengo Deposição para o Henrique Na frente Bola mal atrasada O Silvani correu Mas chegou na frente Ali Tranquilizando tudo Wilson Gotardo Júnior Baiano O Flamengo vai se articulando Marquinhos empurra O bate e rebate O Marquinhos insiste Agora houve a falta A falta do Zapata Sobre o Marquinhos Aí o Júnior Gaúcho Tenta girar A bola chegou ali Paulo Nunes se atrapalha Tenta o cruzamento No segundo pauzinho Passou Como passava também O Basualdo Piar Fez a vinta E o Curbasso Rio Arola Bola que se perde Nesse campanha do Flamengo A torcida Aí começa a incentivar Mais ainda o Flamengo Cobrança do Júnior Fala fechada Basualdo responde Fala tentada ali De qualquer maneira Pelo Zé Ricardo Tocou no jogador argentino É novo escanteio Para o Flamengo Cobrança agora do Zinho Bem melhor O pé esquerdo Fechado na área Antecipação ali Do Klaut Zé Ricardo Chega duro Em cima Do Silvani Comete a falta O Henrique Marinho Determina Contra o Flamengo Torezani A vagem foi desarmada Torezani insiste Bola para o Silvani Está bloqueado pelo Charles Ainda o Silvani Júnior estava atento por ali Bola espirra ainda para o Silvani Charles chega Acabou deixando a bola escapulir O escanteio que favorece A equipe do River Plate Abraça do Torezani Afastou o Júnior Marquinhos chegou por ali Levou um trompaço O árbitro marcou a falta Contra a equipe do River Júnior Inverte o jogo Do outro lado Buscando o Piá Zinho já está pela esquerda Pássia para ele Outra vez o Piá Veio por baixo O Bassoaldo Há um carrinho com falta Zinho Movimento para o Zé Ricardo Marquinhos Gaúcho Ainda o Gaúcho Pressionado Bola espirra Sobra Cruzinho Bloqueado Três argentinos Contra Só Estava impedido Estava impedido Custou Bandeirinha Levei um susto Com o Ivan Guerreiro Custou acenar Esse impedimento Marcos Olha impedimento havia Paulo Mas me preocupa A jogada do River Plate Que está Jogando Recuado Como se esperava E atuando com muita garra Determinação Na base do contra-ataque Tem uma jogada pela esquerda Aqui Com o Silvani E o Torezani Jogada muito perigosa Tem o tal com opções de jogo Para o contra-ataque O Flamengo precisa Entrar também mais firme Mais duro E empatar com eles Na base do coração Porque aí o Flamengo Ganha na técnica Por enquanto Uma partida muito boa Muito movimentada Passo alto Rivarola deixa a bola Chegar até o comiço Rivarola Comiço Desarricado Raspou de cabeça Bola caiu Ali para o lavagem O lançamento Comprido Buscando Medina Belo Carrinho do Pia A bola se perde O árbitro está dando lá O escanteio A favor do River Plate Só falta a bola É E o Gilmar Estava reclamando ali Cadê a bola Cadê a bola É porque o tempo perdido Vai prejudicar Evidentemente É o time da casa Do Flamengo Que precisa De um resultado De dois gols De diferença Como a gente não sabe Nunca se o árbitro Dá ou não O acréscimo É melhor Não Olha só Chute prensado ali Do Silvani E a defesa do Gilmar Gilmar sai precipitado Lançando na frente Paulo Nunes Ele é bloqueado Com falta Pelo Henrique Marquinhos Júnior Através do Marquinhos Charles Zinho está deslocado Pelo lado direito Vai ele Tocava para o Marquinhos Foi interceptado ali O Hernandes Estava bem postado E agora a falta Já Ricardo Entrou com tudo Sobre o Silvani O Henrique Marim Marcou a falta Olha o Gaúcho Zinho Ficou bom passe ali Subida do Gotardo Piá Gaúcho Gotardo Trabalha bem o Flamengo Toca rápido Falta Pro duro ali O Rivarola Com a abraça do Júnior Bateu direto A bola tocou ali No jogador argentino Chegou o Cláutio Dá um pico para frente Já Ricardo Júnior A bola recuada Pelo Charles Atão Gilmar Outra vez o Charles Vai Ricardo Marquinhos Olha o Júnior Piá corre pela esquerda O Zinho também Um lançamento pro Piá Estava recuado ali O Medina Belo E aí ele recua Pro comiço Toque de cabeça Do Silvani A bola chegando ali Pro Medina Belo Estava descida Do baixo alto Boa interceptação Ali do Júnior Ao Júnior A dozinho tentava Se impor por ali Acabou puxando pela camisa O jogador argentino E a falta marcada Essa seria uma boa jogada Do Flamengo Se houvesse mais velocidade O Flamengo Precisa imprimir mais ritmo A sua organização de jogo Do meio campo Pra frente Porque qualquer vacilo Pelo menos por enquanto O River Plate Joga com muita velocidade Cobertura perfeita Nas laterais E o Flamengo Tem dificuldade De penetração Bate ou rebate Por ali E a falta marcada Contra o River Charles subindo Pela direita Lançamento Pro Paulo Nunes Passoaldo Tá em cima O jogador argentino Se atira Toma a bola Faz o lançamento Ela se perde Lateral Que favorece A equipe do Flamengo Você vê aí A marca de 10 minutos Primeiro tempo Placar do Maracanã Ainda zero Flamengo Zero Para o River Plate Zaricardo Sem um repulso O jogo Para Junior Baiano Aí o Junior Boa girada De bola Para o Piá Tá vazio Vazio O lado dele Armou o cruzamento Chegando Atrasado ali O Gaúcho Que reclama A falta Que eu não vi Não vi realmente Torcida Da Vaia E o Gaúcho O reclama Tá aí Desnecessariamente Cartão amarelo Para o Gaúcho Olha eu achei Que houve falta No Gaúcho Dentro da área Falta para mim É pênalti Agora também faço A seguinte Observação Praticamente Nenhum juiz Dá esse pênalti No meio do campo Ele é capaz De parar E dar a falta Na área Com a velocidade Da jogada O juiz Não se compromete Não deu Agora houve o puxão Em cima do Gaúcho Isso tranquilamente Trabalho do Zapata Medina Belo A desarmada ali Flamengo vai para o ataque Vizinho Suvani recua Hernandias Lançamento para a corrida Do Suvani Tranquilidade do Charles Vizinho sofre a falta Júnior Baiano Wilson Gotardo Zinho Opa falta Levou duro ali O Hernandias Era uma falta Para cartão Porque ele veio de trás No carrinho E atingiu o adversário O jogo já estava duro A escola argentina Realmente joga no corpo Agora Começou a passar dos limites Se essa falta aí Já foi violenta O juiz tem que se segurar O ataque do Gaúcho Buscava o Charles Está valendo O cruzamento do Charles Saiu um pouco forte Aí do outro lado Chegou o Zapata Dá um bico para frente Aí o Silvani O árbitro paralisa Marcando falta Falta no lance anterior O Torezani Chegou ali E tocou com a mão na bola Botardo Para Júnior Baiano E o recul de longe Para o Gilmar De novo Júnior Baiano Tem saída com o Charles Aqui mais perto dele Na direita Agora já estava pressionado Ele olha A todo mundo marcado Pelo meio Ele tem o Zah Ricardo Aí o Júnior Baiano Porque todo mundo marcado Vai levando Chutou em cima do Silvani A bola se perde De lateral Que favorece ao Flamengo Arremesso para o Charles O Henrique Silvani A bola se perde Outro lateral do Flamengo O Charles agora Com mais pressa Acha o Zan Ricardo Zinho Silvani tomou a frente Olha só Um contra um Ele contra o Gotardo É perigo Aí o Silvani Já abriu muito ali O espaço Cruzamento Gilmar faz Pouze para a televisão Você viu agora A facilidade Com que o Silvani Caiu pela esquerda Um contra um Isso não pode acontecer É porque o Silvani Não tem muita técnica Não tem muita habilidade Você vê o técnico Argentino Passarela O River Plate Taticamente Está jogando Uma boa Perfeito Tentativa do River Pelo setor direito Guardo paralisando Marcando falta O Brasil passa na Mancete Vaspe A melhor distância Entre dois pontos Bola que se perde Lateral De novo Para o River Passa o alto Hernandias Outra vez Passa o alto Medina Belo Tentativa Do lavagem Charles está duro Em cima dele Silvani chega A bola acaba espirrando Para o Marquinhos E aí a falta Mas ouve a lei da vantagem Está certíssimo Henrique Marinho Não tinha que interromper Esse contra-ataque Do Flamengo Bola foi mal passada Agora a antecipação Do Rivarola Silvani brigando Com o Júnior Baiano Houve falta O Júnior usou o bração E empurrou O jogador argentino Também não precisa fazer Essa cena toda Porque foi uma falta Em que o Júnior usou O braço Para empurrar O jogador argentino No fundo No fundo Isso aí é para ganhar Um pouco de tempo Para ganhar o tempo O time argentino Olha o Zinho Vai para o contra-ataque Tem espaço Para cima dele Vai usar a pata Vai na diagonal Você vê Número 16 Aí o Júnior Através para o Zinho Gaúcho já foi para a área Cruzamento Marquinho toca de cabeça Está impedido o Gaúcho Parou tudo Gaúcho impedido Bandeirinha Assinalou daqui E o árbitro confirmou A educação foi boa O Flamengo precisa Fazer jogada de tabelinha Mais ultrapassagem Pelas extremas Está muito na base Do chuveirinho Tentando entrar pelo meio Contra um time Totalmente retrancado Que é o River Plate Tanto que até agora O goleiro comiso Não teve Apesar do domínio do Flamengo Não teve nada importante a fazer E o Flamengo Meio tumultuado Sua defesa Piá Zinho se livrou Lançamento pro Marquinhos Ele esperava O acampamento do Zinho A jogada foi boa O Zinho ficou olhando Tomou ali o Rivarola Passoaldo Lançamento pro Medina Wilson Gotardo Dá conta do serviço Júnior Charles Correndo aqui pela direita Olha o Henrique Chegando em cima dele Tocou de cabeça O Silvani Dominou Outra vez o Henrique Acho que ele tentou Não sei Será o chute Pro gol Bola esquisita Gilmar tranquilo Sai jogando com o Júnior Baiano Já Ricardo Botardo Bola chegando pro Piá Tomou a frente já O Passoaldo Limpo o lance Cortou o Piá Operaria do Zah Ricardo Jogo difícil Júnior Baiano Lei da Vantagem Tá certo de novo Tá bem na aplicação Da Lei da Vantagem O Arco Sozinho escorrega ali O Lavagem O Júnior O Júnior chegou Por baixo Com a intenção da bola Tanto que o jogador Não sentiu nada E não caiu Mas foi uma jogada Meia bruta Você revê o lance aí Olha só O Júnior vem por trás Mas com a intenção da bola Verdade é essa Experiência dele também Sabe que uma entrada Desleal ali Daria um cartão vermelho De repente Responde o Flamengo O Zinho Marquinhos Olha só O Charles pela direita Tá com espaço O Colt vai pra cima dele Cruzamento pra área Rivarola Responde Hernan Dias O Zinho se estica Vem o Zapata Puxa o contra-ataque O time argentino Medina Belo Chegada do Lavagem Bem no corte Por baixo O Piá Houve o toque ainda Do jogador argentino É só tiro de meta Que favorece o Flamengo Júnior Zah Ricardo Paulo Nunes O Henrique tá em cima dele Aí o Paulo Nunes Você viu só O Henrique vai na bola E deixa o pé Quer dizer Se a bola passa O jogador não passa Ele marcou a falta Zinho No meio da área Não tinha ninguém Já Ricardo insiste Tentativa Paulo Nunes Não deu em nada Silvani brigando O Zinho Falta Jogo perigoso Do Zinho Torezani Charles tranquilo E a falta marcada Na marca de 20 minutos Primeiro tempo O placar do Maracanã Zero Flamengo Zero River Plate Júnior Subida do Pia Marquinhos Coscosa Zé Ricardo Paulo Nunes Gaúcho Todo mundo marcado Faz o lançamento Cumprido Fica fácil Pro comiço O Brasil Passa na Mangete Kaiser Uma grande cerveja Feita pra você Lançamento do Júnior Pro Paulo Nunes Você viu Comiço esperto Saiu primeiro Cavaz Tocando ali Hernandias Lançamento Pro Silvani Toca de cabeça Medina Saiu do Pia Se estica Todo ali Zé Ricardo Tranquiliza o lance Wilson Botardo Júnior Buscar o Paulo Nunes Primeiro no lance Passualdo Aí a bola tranquila Do Gilmar Júnior Baiano Jogo mais aberto Pela direita Com o Charles Porra no meio ali Buscando O reculdozinho Pia tá solto Na esquerda Ele ainda não viu Agora já tá marcado Zé Ricardo Marquinhos Boa finta Gaúcho desce Pela meia direita Tava impedido Tava impedido Tava tudo parado Já viu o impedimento Os laterais do Flamengo Precisam se projetar mais O próprio meio campo Tem que atuar Com mais dinamismo Júnior longe da área O Gaúcho isoladíssimo O Flamengo Até aqui Teve a sua maior jogada De perigo Num erro da zaga Do River Plate Agora há pouco Muita dificuldade Pra penetrar E poucas ideias No meio campo Contra a partida O River Plate Modestamente Humildemente Tem mais velocidade E mais força de chegada A sorte do Flamengo É que o 18 Silvani Do River Ele é meio lento Ele demora um pouco A executar o contra-ataque Ainda assim O Flamengo Tem mais tempo A bola nos pés E o negócio é insistir Mas tá jogando errado Paulo Nunes tentava Por ali A bola bateu No Cláudio Lateral que favorece O Flamengo E o árbitro Deu ali agora Cartão amarelo Pro Henrique Pro lateral esquerdo Reclamou ali De alguma coisa E o Henrique Marinho O árbitro Não quis conversa Já Ricardo Júnior Charles A bola bateu No rosto Do jogador argentino Ali E aproveita A sai de campo Pra trocar a chuteira Cobrança do lateral Pelo Charles Júnior Tá pro outro lado Alhozinho girando A bola bateu Na zaga Em cima do Cláudio Rivarola Bobeou Aperta daqui Dali Confusão Chega o Rivarola Dá um bico Pra frente Júnior Baiano Jogou de novo No abafo Já havia impedimento Tava voltando Da posição de impedimento O Marquinhos Bem marcado Pela arbitragem O Brasil Passa na mão Sete Kaiser Uma grande cerveja Feita pra você Rivarola Mandou todo mundo Pra frente Se recua Pra comiço Aí o goleiro Do River Toque lá na frente Buscando Silvani Chute perigoso Bola Passou por cima Do gol Do Gilmar Melhor chance Da partida Um toque Perfeito Conclusão Boa Passou por cima Contra-ataque Do River É mais perigoso O Flamengo Continua com os mesmos Problemas Embora tecnicamente O Flamengo Seja melhor Tem melhor o jogador O time do River É apenas empolgação Garra E taticamente Uma colocação Perfeita em campo Aí uma falta Da linha de zaga Que aí despacha Júnior Recupera Recupera Ricardo Pia vai subindo Pia vai subindo Pela esquerda Atrás chega Chega primeiro Comício E faz a defesa Botardo Bola espirrou Sobrou pro Zinho Marquinhos vai correndo Mais na frente Foi empurrado Bola chegou assim mesmo Ali pro Zinho Pia Zé Ricardo Charles Olha o Gaúcho De cabeça Bola do Cobiço Henrique E Varola Pia responde Aí a bola Chega pro passo alto Zapata Hernandias tocando Passamento pro Medina Gilmar saiu Dividiu É dele É e o ataque do River Começa agora A explorar o setor Do Pia Um jogador Que ainda não se colocou Muito bem Na defesa do Flamengo Qualquer combinação Por ali Também é perigo Flamengo melhora Um pouquinho No jogo No seu meio campo Vamos ao estúdio de jornalismo Da Rede Manchete Eliakim Araújo Dê aí notícias Do Jornal da Manchete Morreu hoje em Belo Horizonte Um paciente com meningite E o mais grave é o seguinte Paulo É que não tinha vaga Nos CTIs dos hospitais públicos Da capital mineira O médico que assinou O atestado de óbito Disse que A falência do sistema De saúde brasileiro Foi a responsável Pela morte Não perca os detalhes Desta notícia No Jornal da Manchete Logo depois de Flamengo e River Plate E agora Você continua Com a narração De Paulo Stein Ok Eliakim Falta contra o Flamengo Passualdo Jogou no abafa Saiu Gilmar Socou mal Mas houve falta Jogador Sapata Chegou por ali Empurrando o goleiro do Flamengo Marca de 30 minutos Primeiro tempo O placar do Maracanã Continua 0 Flamengo 0 para o River Plate Júnior Falta Chegou no carrinho Zé Ricardo Gaúcho corrige Zinho Aí o Charles Tem que voltar Com o Júnior Baiano Jogo pra ele Aí o Zinho Charles Toca bem a bola O time do Flamengo Olha o lançamento Pro Gaúcho Gaúcho de cabeça Comiço A tanto faz a defesa Você Reveu o lance Aí O toque rápido Do time do Flamengo Lançamento Pro Gaúcho A cabeçada E a defesa Do Comiço O Caúcho A cabeçou duas Se deixar ele cabecear muito Vai ter bola na rede Daqui a pouco É isso aí O Flamengo Tem que ser isso aí Insistir É até porque O River Plate Parece um pouquinho Cansado Afrouxou Um pouco o ritmo Na marcação Começou também Demais Começou No retão Já Acelerando tudo Marquinhos Jogaram pro Zé Ricardo Zinho Charles Júnior Boa deixada Marquinhos Arrumou Paulo Nunes E aí A dividida Com o Rivarola Wilson Gotardo Júnior Jogada bonita Do Gotardo Do peito Marçada de volta Olha o Gotardo Apoiando o ataque Outra vez o Júnior Inversão pro Zinho Olha a subida Do Charles Marçamento feito Paulo Nunes Tenta levar Deixou bonito Pro Charles Bateu Oh Seguiu atrasado Do outro lado O jogador Do Flamengo Você Você Reveu o lance A batida Do toque Aqui Do Charles Carregou Paulo Nunes A deixada A batida Depois do Charles Quando recebeu De volta Olha só A bola Como passa Rasgando Na frente Do Flamengo O Flamengo Foi falta O Brasil Passa na Manchete Vai o Flamengo Piá Júnior De novo Piá Jogada É boa Paulo Nunes Toque do jogador Passual Do escanteio É do Flamengo Paulo Nunes Jogando bem É Faz uma boa partida Combrança pro Júnior Olha a torcida Como é que incentiva Bateu na curva Fechado O comício Saiu É dele Vamos a novo Contato Com Eliakim Araújo Detalhes Sobre o Jornal Da Manchete Diga lá Eliakim Bem Paulo Está marcado Para amanhã O leilão Para a privatização Da Uzi Minas E o Supremo Tribunal Federal Decidiu que é Constitucional O uso de várias Moedas Para comprar A Uzi Minas Outro assunto Do Jornal da Manchete É o esquema De segurança Montado pelo governo Do estado do Rio Para a realização Do leilão Amanhã O Jornal da Manchete Começa logo depois De Flamengo E River Plate E agora com você Paulo Stein Ok ele aqui Talvez falta Ali agora O jogador Botou a perna Na frente Fez ali Uma alavanca O Marinho Estava em cima E marcou O Júnior Movimenta Para o Júnior Baiano E há O Júnior Pede Ele tem que recuar Ali para o Wilson Gotardo Marquinho Sobe falta O Zapata Esticou o pernão Gotardo Para o Júnior Baiano Piá Olha o Júnior Grosamento Saiu Rivarola Afasta Bola cai Para o Lavagem E aí a falta Piá chegou com tudo ali Aterrando o que tinha direito O Brasil Passa na Mancete Aí você vê O goleiro O goleiro com isso Começa a gastar Um pouco de tempo O Marinho Já está olhando A esperteza do goleiro Argentino Wilson O Wilson Gotardo Trabalha com o Gilmar Zapata Silvani Zapata Lavagem para o Silvani Tem uma falta A falta marcada Zé Ricardo Paulo Nunes A dividida ali do Torezani Lateral que favorece ao Flamengo Olha o Júnior Que disposição que está o Júnior Correndo o tempo inteiro Beleza de jogada do Charles Torezani Chegou E cometeu a falta O Charles é outro jogador Que se firmou na lateral direita E hoje ainda até cotado Para a seleção Realmente atravessa Ótima forma O Henrique Marinho Paralisa de novo Júnior faz o movimento Zinho Piá Gaúcho Na entortada Buscava o Paulo Nunes E o Arola afastou Aí o Charles Júnior Zé Ricardo Lá na esquerda tem jogo Isso Piá Trabalha Conzinho A inversão Para o Charles O jogador argentino Ficou caído Reparece aqui O Torezani Silvani Aí dá um bico Para frente O Medina Belo corre E o árbitro Para o jogo Para o atendimento Ao jogador argentino E o Medina Se chocou aí Com o Júnior Baiano Vai ver o Júnior Sentindo a canela direita Direita E o Medina Caído Essa altura deve ser Para dar uma esfriada Ganhar um pouco de fôlego Porque o Júnior argentino Como disse o Márcio Já está começando a cansar A marcação apertada Que imprimiu Logo no início da partida Márcio Houve agora uma jogada Muito engraçada Ali entre o Júnior Baiano O atacante da Argentina Trocaram as amabilidades O árbitro não viu Foi o número 7 O Medina A partida já está um pouquinho Passando os limites Em matéria de De força física Mas o Flamengo melhorou muito Os 25 minutos para cá O River Plate cansou um pouco E o Flamengo tomou conta Do meio campo O Júnior se movimentando bem Os laterais apoiando mais E o Flamengo acabou criando Algumas situações Um placar que já Me parece até justo Porque o River Plate Sem dúvida alguma Até os 20 minutos Apesar de ter cedido O meio campo ao Flamengo Era um time mais inteligente Em campo Agora não Agora o jogo está equilibrado O Flamengo um pouquinho melhor Bola ao chão Você viu o que aconteceu? Quando o Wilson Gotardo Foi na bola O outro jogador Fingiu que ia na bola E foi na canela dele Sorte que não foi com força Júnior Por que o Marinho parou agora? Ele agora não deu além da vantagem Paulo Munes tinha condição de jogo Ele parou O lance ali Prejudicando Evidentemente o Flamengo Vamos aí chegando A marca dos 40 Júnior A bola chegou A bola chegou Marquinho Demorou muito O River Plate Tirou Saiu Escanteio Para o Flamengo Na marca de 40 No primeiro tempo O placar do Maracanã Continua 0 Flamengo 0 Para o River Plate Cobrança do Júnior A bola passou ali Passou do Gaúcho Só para aqui Atrás A do Charles Para o Júnior Tentou devolver Para o Charles Mas tinha campo Para ele correr Assim mesmo Ele consegue tomar Do Henrique Aí o Charles O Lavagem reclama ali Do Bandeirinha Mas está marcado O escanteio Júnior Rápido com o Charles Cruzamento Opa Toque do Marquinho Eu não sei Houve toque de mão Houve toque de mão Ali do Rio Arola Eu vi um lance parecido ali Com o vôlei Uma cortadinha Não sei Olha só Veja o replay com calma Olha só É o cruzamento do Charles Veja a grande área Tocou com a mão Tocou com a mão Está mostrando o replay aí Houve o toque com a mão Toque com a mão A bola foi frisada Para você ver Que a gente não está aqui Torcendo Estamos relatando O que a gente está vendo Eu pensei que a gente Tivesse um maracanãzinho Até numa decisão de vôlei De repente Entendeu Uma impressão que eu tive Confirmada aí Pelo replay É Como você disse bem Ele fez um bloqueio Foi com as duas mãos Um bloqueio mesmo De vôlei Júnior Zinho tocando A bola chegou para o Gaúcho Piar Zinho Aí o recuo para o Zé Ricardo Zinho Zinho O que é o Zinho O que é o Zinho? O que é o Zinho? A bola Do gol Do gol Com a abraça do Torezani Mergulho do Júnior Bola de calcanhar ali Buscava o Clout Wilson Gotardo envolvido Passualdo toma o piá A bola se perde, lateral para o River Plate E aí a falta marcada contra o time do River Vamos aproveitar de novo no estúdio da Rede Manchete Do jornalismo Leila Cordeiro, detalhes para a gente aí Do Jornal da Manchete, vai lá Leila A polícia americana, Paulo Prendeu um suspeito de planejar o assassinato Do presidente George Bush Este é um dos destaques do Jornal da Manchete Desta noite, logo depois de Flamengo e River Plate Continua agora você, Paulo Ok, Leila Charles Júnior Marquinhos Apareceu ali o Lavagem Henrique tocando Olha o Medina Silvani Torezani está impedido Está impedido? Claro, eu vi daqui antes do lançamento Júnior Baiano Tocando para o Charles 44 e 45 15 segundos Charles Júnior O Henrique fez falta Bloqueou ali no corpo A subida do Charles Ele não deu não, deu lateral Paulo Nunes Júnior devolve Foi puxado pelo braço O Henrique Marinho não viu Vai ver a marca de 45 minutos Arremesso do Henrique E aí, não deu desconto algum Termina o primeiro tempo no apito De Henrique Marinho Zero Flamengo, zero River Plate Está tensa a torcida do Flamengo Você vai curtindo todos os detalhes Na rede manchete Bom, nós vamos para o intervalo Logo depois Você vai ver aí os lances principais Do primeiro tempo Você vai conversar com o Márcio Guedes E vai ter outras informações O gol pode segurar o resultado Na pior das hipóteses E para o pênalti Se a coisa ficar muito demorada Aí complica Porque os argentinos Sabem catimbar Sabem segurar uma marcação E podem até no contra-ataque Complicar Esse jogo Para o time do Flamengo Eu só espero Que o futebol brasileiro Mais uma vez Não caia naquela velha armadilha De ter um time mais técnico E perder para um time mais competitivo Ô Márcio, para a tua informação O Idemar No lugar de Zé Ricardo Muda o Flamengo E aí, melhora? Olha, o Zé Ricardo Foi uma das peças Que custou engrenar Nesse primeiro tempo Só foi mostrar alguma coisa No finzinho Ficou perdido O maior par do tempo Realmente não estava bem No jogo E eu tenho a impressão Que a presença do Idemar Pode liberar até mais o Júnior Para ajudar o Gaúcho Para ajudar jogadas pelos flancos É um jogador versátil Tem características defensivas E ofensivas E eu acho que o Carlinhos ousou E ousou bem O Flamengo, na minha opinião Não tem nada a perder Com essa alteração Boa sorte, hein, Carlinhos? É isso aí Há voltando também O time do River Plate Aliás, um detalhe importante O time do River, né Durante todo o primeiro tempo Se esforçou muito E já ali, por volta dos 30 minutos O pessoal do banco começou a tirar Uns saquinhos de líquido Rehidratante O que não é permitido pela FIFA O jogador, para tomar água Beber qualquer coisa Ele tem que ficar Na linha lateral Fora do campo Pode beber o que quiser ali Mas Não dentro do campo Porque, inclusive, pode ocasionar Um escorregão De algum jogador Um acidente O que a FIFA, com isso Previne E não está sendo respeitado Está lá o Henrique Marinho O River Plate Não muda nada Para o segundo tempo E a torcida está aí Está empolgada Para empurrar o time do Flamengo No segundo tempo É isso aí Bom, está tudo pronto A saída Pertence ao River Plate Aí está Começa o segundo tempo Saída do River Hernandias Virando o jogo Para Basualdo Marquinhos foi para cima Depois do Gaúcho Ele recua o jogo Rivarola Mais atrás Comiço Bola para o Cláut Rivarola Sentiu a pressão Lançou na frente Zapata Aí o Medinabelo Cruzamento perigoso O Gilmar estava atento O Marcelinho entrou no Flamengo Número 7, hein, Paulo? É, chegou Também a informação Para a gente aqui Aí o Piá Marcelinho Zinho Olha o lançamento Para o Piá Legal Paulo Nunes Pediu na condição O Piá demorou Batou direto O segundo pau Olha lá Gol Do Flamengo Do Flamengo Gaúcho Camisa número 9 Na marca de 1 minuto Segundo tempo de jogo O Gaúcho escreve agora No placar do Maracanã 1 para o Flamengo 0 para o River Plate Leva a torcida Ao delírio Márcio Guedes O Flamengo voltou com tudo E conseguiu uma boa jogada de extrema Com o Piá O cruzamento foi bom Falha da defesa do River Falha individual De marcação 1 a 0 É tudo o que o Flamengo queria Para começar já o segundo tempo Com essa vantagem Que é fundamental Para a tentativa Do segundo gol Você viu aí O banco de reservas Do Flamengo Carlinhos está na dele Torcida vibra Basualdo recua Claute O cruzamento É forte Gilmar Está fazendo pose Para a televisão Só confirmando O Marcelinho Está no lugar do Marquinho Outra boa alteração Do Carlinhos Foi por tudo ou nada Tirou um jogador de meio campo Que não estava bem no jogo até E colocou o Marcelinho Para abrir jogada Pela extrema Piá para o Júnior Lançamento para o Piá Legal hein Basualdo chega primeiro Recua meio esquisito Saiu Descanteio O comício foi lá atrás Acerta o Henrique Marinho A gente explica para você Que acompanha a Rede Manchete É que não é permitido O repórter Dentro do campo A determinação da Confederação Sul-Americana De futebol E as vezes A informação custa chegar aqui Até a nossa cabine Com a pressa do Júnior Toque do Marcelinho Saiu o comício é dele Passualdo outra vez com a missa Passualdo outra vez com a missa Aí o time do River Vai mexer provavelmente Para segurar mais atrás ainda Com a entrada Do Borrelli Vai entrar o número 10 Borrelli Piá Está aí o Borrelli Para o lugar De Hernandias Borrelli Número 10 No lugar de Hernandias Olha o lançamento Para o Paulo Nunes Está cumprido Com isso Abandona o gol Bola para a lateral A galera agora Está empurrando Está empurrando mesmo O time do Flamengo O Henrique Marim Autoriza a substituição Sai Hernandias Para a entrada Do Borrelli Massagista do Flamengo Está ali Chamando o Piá Passando alguma informação Para ele O Henrique Marim Não disse nada Você vê aí Aproveitou o Flamengo Do descuido Vai o River Vai desarmado ali O Lavagem Zinho esticou a perna Pegaram ali O Ildemar Marcelinho Olha o Piá O Piá faz uma boa partida também Paulo Nunes Dominou mal Sai jogando Clout Lançamento do Rivarola Bola que se perde Lateral Que favorece O Flamengo Ramon Dias Ramon Dias No aquecimento também Borrelli 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 deixou a bola Escapulira O Ildemar tocou Chegou o Piá Chutou em cima do Borrelli Cruzamento do Medina Cruzamento do Medina Do outro lado Charles acompanha Falta do Lavage Jogo perigoso Estipou o pé Estipou também a mão Júnior Baiano Júnior Baiano movimenta Wilson Gotardo Para o Júnior Marcelinho Olha só Segura Nossa Mas matou Tudo Que o argentino sabia Piá O Flamengo voltou Com a cachorra Olha o lançamento O Paulo Nunes Legal É legal Olha o Paulo Nunes Bateu Um comiço Paulo Nunes Quer matar gente Do coração Não é meu chapa E essa merecia o gol É a jogada maravilhosa Do Marcelinho Fez tudo ali E depois o Paulo Nunes Recebeu o livro Dominou bem Mas não chutou Com tanta eficiência E a defesa do goleiro Foi boa Foi em cima dele O Flamengo voltou Muito melhor Mais dinâmico Trocando posições O River Plate Não tem mais aquela Força de marcação Cansou O Flamengo domina o jogo Nesse momento Tem que aproveitar agora Para chegar para um segundo gol Paulo Nunes Tinha sido falta Ele levou vantagem Ainda o Paulo Nunes Ombro a ombro Ombro a ombro Legal E aí a bola recuada Para o comiço Chegou o Rui Varola Foi no ombro a ombro Ali valeu Vai o Henrique Torezani Passualdo Torezani Júnior aperta Ainda Torezani Lavade Zapata Medina Silvani pede o jogo Na área Medina arrisca Gilmar estava atento O Brasil Passa na manchete Vaspe A melhor distância Entre dois pontos Aí o Flamengo ali Charles Finalmente foi desarmado Pelo Henrique Que recua para o comiço Júnior baiano Júnior baiano Tentava o Charles A bola se perde Lateral para o River Plate Henrique Henrique trabalha ali com o Borrelli Olha o Borrelli Cavade Na linha de fundo Cruzamento Saiu o Gilmar Aí o Júnior Paulo Nunes corre na frente Gaúcho pelo meio Acompanha também o Zinho Toque para o Zinho Outra vez o Júnior Vai sair cruzamento Asteiro Paulo Nunes Deixou de calcar Para o Gaúcho Chegou Júnior Errou na bola Borrelli Tem jogo com Medina Aqui na direita O Idemar Aperta junto ali Do Wilson Gotardo O Lezani estica Para o Zapata Lavade Tentava pelo meio Zapata Torezani Tava impedido o Silvani Tava impedido o Silvani Tava impedido o Silvani Você vê aí a marca de 10 minutos Segundo tempo Agora no placar do Maracanã Está escrito 1 para o Flamengo Gol de Gaúcho 0 para o River Plate Vamos aproveitar De novo o contato Com O estúdio de jornalismo Da Rede Manchete Eliakim Araújo Detalhes aí Sobre o Jornal da Manchete O plenário do Senado Acaba de decidir A antecipação Para o ano que vem Do plebiscito Para a escolha Do regime de governo Do país Esta decisão Gol Do Flamengo De novo ele Gaúcho Camisa número 9 Na marca de 11 minutos Segundo tempo de jogo O Mengão está com a caçorra Gaúcho escreve agora no placar do Maracanã 2 Flamengo 0 River Plate E aí Márcio Agora ficou mais fácil O primeiro gol do Flamengo Abriu o esquema do River Plate E o Flamengo com mais espaço Com mais disposição Que no primeiro tempo Chegou aos 2 a 0 Com o Gaúcho também Mostrando o seu oportunismo E a sua frieza Na hora da conclusão E elogios também Para o técnico Carlinhos Que não é como a maioria Dos técnicos aí Que fica esperando 15, 20 minutos Segundo tempo Para fazer a alteração Não Ele fez a alteração No intervalo Fez logo duas Colocou em campo O Marcelinho Colocou em campo O Uidemar E o Flamengo Melhorou de produção Não tanto pelo gol Logo de saída Que foi uma contingência Mas é que o Flamengo Realmente Teve a produção Está tendo a produção Superior Jogo muito bom E o Flamengo Nessa altura Justifica o marcador De 2 a 0 Medina de vinde Com o Pia Bola mal passada Tomou o Marcelinho Toca para o Wilson Gattardo Olha só Esbobando o time do Flamengo Toque bonito De primeira do Júnior Olha a velocidade Do Marcelinho Bola para ele Júnior Aí o corte de Rivarola Marcelinho comete falta No Silvani Mas Ele deu falta Do Silvani No Marcelinho Eu não entendi essa E cartão amarelo Cartão amarelo Para o Zapata Eu interrompi O Eliakim Araújo Já já Eliakim Eu vou te chamar Tá ok? É só a gente ver Essa pressão do Flamengo Eu vou te chamar Para você completar O detalhe Para o Jornal da Manchete Quando tem aí a segunda substituição Entrando O Ramon Dias Saiu o Lavade Vai o Flamengo Aí o Zapata O Plenário do Senado O Plenário do Senado A população vai já tá ficando malandro, né? Tá ficando amadurecido e tá ganhando tempo, Márcio. É, o Pia... O Pia tá ficando esperto, hein? Olha, Pia que vem sendo um ponto fraco do Flamengo hoje, a gente tem que fazer justiça, né? Ele, pelo menos no apoio, tá mostrando muito entusiasmo. No segundo tempo, fez a jogada do primeiro gol do Flamengo. Tá tentando evoluir. E agora sai machucado. Mas o Flamengo domina com facilidade do jogo. Tem que aproveitar o momento psicológico inteiramente favorável. Me parece que o River Plate esgotou quase todo o seu gás do primeiro tempo, naquela marcação vertiginosa. E se o Flamengo puder ir pro terceiro, melhor. Porque essa coisa de um gol de diferença sempre dá possibilidade pro River fazer um gol. Você tá vendo aqui no replay? Ele levou o primeiro encontrão, o jogador argentino chutou ele de novo. Te viu aqui no replay agora. O jogador argentino fica irritado quando perde o jogo. É sempre assim. Se eles já são chatos, violentos, quando um jogo normal, equilibrado, quando fica perdendo, aí começa a pintar deslealdade. Isso também é histórico. É, o Piá ganhou todo o tempo que podia ali. Já voltou. E o Demar ali. A bola acaba ficando pro Ramon Dias, pro Silvani. Lá na frente. Chegou o Charles. E a falta marcada contra o River. Silvani dá uma bronca no Henrique Marim. Esse jogador, Silvani, Paulo, me parece um jogador próprio pra um time que joga no abafo, usando a altura, o corpo dele, tem um físico realmente privilegiado. Agora, pra contra-ataque em velocidade, jogador que estragou, inclusive, os ataques do River. desde o primeiro tempo. Talvez o Ramon Dias teria sido uma solução melhor se ele entrasse desde o começo. Você viu ali o detalhe da camisa do Marcelinho? Foi rasgada. Foi rasgada. Tem uma tira, um pedaço do pano ali da camisa do Marcelinho, que tá virado pra trás ali, em cima, inclusive, até do número da camisa dele, que é o 7. Robiou ali o Borrelli. Aí o Flamengo. Paulo Nunes, cheio de vontade. Tocou no basso alto. Zinho recupera. Júnior Baiano. Pressionado. Pelo Ramon Dias, ele recua pro trabalho do Gilmar. O Brasil passa na Man 7. Kaiser. Uma grande cerveja feita pra você. Virou ali o Medina. Ramon Dias não acompanhou. O Júnior Baiano chegou sozinho. Jogo rápido pro Marcelinho. Olha só. Pedaço da tira da camisa dele, rasgado. Zinho. Charles. Paulo Nunes. Apareceu por ali. Zapata. Ramon Dias recua. Borrelli. Henrique. Lateral favorece ao River. River. Olha o Júnior Baiano. Olha o Júnior Baiano. Passa ali na carreira. Marcelinho tentou na cobertura colocar. Mal. A bola se perde. É só tiro de meta pro River. mas nessa altura a torcida tá aplaudindo tudo. toque de cabeça do Ramon Dias. Torezani. Ramon. Borrelli. Pressionado. Medina. A subida do Henrique. Falta. Falta em cima do Piá. Trotura ali. O Torezani. E pintou cartão amarelo pro Borrelli. Por reclamação. E aí, Carlinhos. Como é que tem que fazer? Repete aí pra gente. Não pode ficar atrás. Isso aí tem que ir pra frente, o Márcio. É isso que ele tá pedindo ali. E aí, Dino, se como eu disse a você antes, eu tinha toda a razão em fazer as alterações que eu fiz no intervalo. Porque a entrada do Marcelinho e do Idemar deram ao Flamengo mais confiança, mais estabilidade no meio campo e opção de jogadas mais velozes pelas extremas. Sabe o que é que é o Paulo? Tem muito técnico aí que espera 15, 20 minutos no segundo tempo pra poder fazer alteração e às vezes no momento que é difícil pra quem entra mudar o jogo. O Carlinhos não. Ele fez no intervalo logo duas. É a opção que ele tem. Claro que às vezes não dá certo. Mas quando dá, a gente tem que elogiar a audácia do treinador. É isso aí. 20 minutos. Segundo tempo. O placar do Maracanã agora tá escrito dois pro Flamengo, zero para o River Plate. Gaúcho e Gaúcho. Zinho. Marcelinho. Falta do Henrique. Deixou o corpo na frente. Jogador argentino. Pula, reclama, gesticula. Trabalho do Uidemar. Com o Gotardo, ali a falta. Cima do Marcelinho. Chegou duro o Cláudio. Júnior. Que filho! Oh, boliche! Olha só. Pedido, pedido, pedido. Paulo Nunes tá caído ali. Levou uma cotovelada. No meio do bolo, eu só não vi quem foi. Apareceu ali o Cláudio, viu? Uma cotovelada no Paulo Nunes. Aí, com isso, o tempo vai passando. O Brasil passa na manchete. EMS, a maneira mais rápida e segura da sua encomenda chegar ao exterior. Paulo Nunes está sendo colocado aí na maca. Ele ainda não saiu de campo. O time do Argentino, do River Plate, está com toda a pressa, né? E o Henrique Marim manda ele dar uma esperada. O pessoal da maca também colaborou, né? Saiu de um lugarzinho. Mas o goleiro com isso é ridículo. Como é que ele quer começar o jogo com os padioleiros ali carregando o cara na maca, nas barbas dele? Brincadeira, né? Aí o Ramon Dias. Gualesani. Bateu o Gilmar. Escanteio pro River. Uma bola difícil, perigosa. Gilmar foi favorecido porque ele também estava sem ângulo, né? Você vai ver aí, né? Um detalhe, ele bate forte e o Gilmar estava lá. A defesa do Flamengo facilitou muito lenta, né? Muito mal colocada. Não pode facilitar não porque 2x1 vai pros pênaltis. Esse jogo aí tem características especiais. Paulo Nunes já está refeito correndo aqui na frente da gente na linha lateral esperando uma ordem do juiz pra voltar. Torezani. Cruzamento. Corte do Gotardo. Piá brigando. Foi envolvido. Agora ele desarma. Insiste o Medina. O Zinho sai da frente. O Júnior desarma. A bola cai pro Marcelinho. Chegou ali o Henrique deslocado pelo setor direito. Rivarola. Passo Aldo. Defesa argentina trocou toda de posição. Aí o Cláudio. Correlli. Tentava pro Ramon Dias. Cortou o Charles. De calcanhar. Lançamento pro Paulo Nunes, hein? Recundo. Passo Aldo pro comiço. Correzzani. 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 Zapata. Correzzani. Correzzani. Correlli. Antecipação ali do Wilson Gotardo. O Idemar trabalha pro Júnior. Marcelinho correu. Correu também o Gaúcho. A bola pro Marcelinho. Ribeiro ficou no vento ali. Jogador argentino. Gaúcho. Dominou. Zinho. No efeito a bola se perde. É só tiro de meta pro River. Vamos a novo contato. Com a Leila Cordeiro. Dando informações sobre o jornal da manchete pra gente. Vai lá, Leila. O governo pôs em disponibilidade 70 funcionários de um posto do INSS do Rio. Agora, quem vai sofrer mesmo com isso são os aposentados. É que eles chegam a passar dias no posto para conseguir algum benefício. Essa notícia é um dos destaques do jornal da manchete depois de Flamengo e River Plate com Paulo Stein. Ok, Leila. Obrigado. Bola se perde o escanteio lá. É pra equipe do River. Ah, ele deu lateral. Bola se perdeu ali mais pra cima. Ficou apontando ali pra linha de fundo. Já desafoga o Flamengo. A bola cai pro Gaúcho aqui, ó. Antecipação do Cláutio. O Zinho esperto tocou pro Gaúcho. Só que não tinha ninguém pra ele meter na frente. Ele recuou pro Júnior. Charles tocando o Paulo Nunes. Cláutio desarmou. A bola ficou com o Henrique. Ramon Dias. Tem o Medina pela direita, o Borrelli e o Silvani pela esquerda. Vai o Ramon. Deixaram ele entrar, só que ele estipou muito. O Gilmar saiu e defendeu. Essa, se ele faz o gol, seria um gol pra colocar uma placazinha no Maracanã. Embora facilitado pelo escorregão de um jogador da defesa do Flamengo. Mas foi uma grande jogada. Quarte de cabeça do Cláutio. Passa o alto, trabalha com o Torezani. De novo pro Cláutio. Bola, acabou escapulindo, chegando pro Henrique. Lançamento era pro Ramon Dias. Antecipação do Wilson Gotthard. Paulo Nunes se estica, a bola se perde, o lateral do River. Borrelli. Ramon Dias tentando ali pro Medina. Sobra do... E o gol. Gol! Do River, Torezani. Camisa número 8. Na marca de 27 minutos. Torezani escreve agora no placar do Maracanã. Um pro River Plate, dois pro Flamengo. Uma bomba mácia. A defesa ficou olhando. O gol foi muito bonito. Toda a organização da jogada foi bonita. Eu até não entendo porque esse Ramon Dias não tinha... Não entrou no primeiro tempo. É um jogador com mais habilidade. A conclusão também foi muito boa. O Flamengo tá facilitando. Depois do 2x0, o time caiu da produção. Ficou tentando administrar o resultado. Quando tinha totais condições, ainda tem que partir pra fazer outro gol. E eu falava há pouco, né, Paulo? As circunstâncias do jogo são especiais. 2x0, normalmente, nesse jogo, era pra liquidar a partida. Mas 2x1 é um resultado que ainda interessa ao time do River Plate. Coisa tá complicando. Vai de novo o River. Silvani tocando ali, Borrelli. Ramon Dias. Medina. O apoio aqui é do Basualdo. Tá perto dele pedindo o jogo. Medina prende. Tenta fugir pra linha de fundo. Cruzamento. Tocou ali no piá. Amorteceu. Ficou fácil. Trabalho do Uidemar. Gaúcho. Falta. Falta do Torezani sobre o Gaúcho. É. Tem que pedir ajuda a todos os deuses, meu chapa. E a torcida do Flamengo podia aproveitar agora e começar a gritar também, né? Mengo. Dá uma entusiasmada aí no time. Torcida meio calada, o que não é tradição. Tem que gritar. Aliás, é bom te explicar, né, Márcio? O resultado, como é que fica aí, vai pra decisão por pênaltis. Esse 2x1 vai pros pênaltis, porque o River Plate ganhou de 1x0 lá em Buenos Aires. Fica tudo igual. O Flamengo conseguiu, que era mais difícil, fazer dois gols. A essa altura do campeonato, pros argentinos, fica até de bom tamanho ir pra essa decisão nos pênaltis. Lateral é pro Flamengo. Paulo Nunes buscou e entregou pro Charles. O arremesso é dele, jogando pra Júnior Baiano. Botardo. Tem jogo com o Piá aqui pela esquerda. Feriu ali no meio. Uma bola difícil pro Júnior, tomou o Zapata. Borrelli. Júnior Baiano. Charles tenta evitar a saída. Não conseguiu. Daniel Passarello, técnico do River, tá aí, ó. Puxando o fundo. O cigarro dele, ó. Você vê a marca de 30 minutos. Agora no placar do Maracanã tá escrito 2. Flamengo 2 de Gaúcho, 1 River Plate. Gol de Torezani. Vai descendo ali o Basualdo. Parte do Botardo, completozinho. Bola chegou pro Júnior. Saiu ali do Cláudio. Aí levou. A falta levou vantagem. Gaúcho conserta pro Júnior. Paulo Nunes correu. Júnior prendeu. Esperou a chegada do Charles. Derivou pro meio. Agora sim pro Paulo Nunes. Girou. Comiço. Ah, bem colocado o goleiro argentino. A gente se preocupa muito com o pênalti. Porque a tradição do futebol brasileiro em pênalti não é boa. Se fizer um retrospecto aí, cada cinco a gente perde quatro. Não sei porquê. Pinta nervosismo e tal. Espero que o Flamengo faça o terceiro. Desclassifique em campo. E que se for pros pênaltis tenha mais sorte e competência também. Marcelinho. Marcelinho. Pia. Zinho. Buscando o Júnior. Outra vez o Zinho. Atrás Júnior Baiano. Júnior. Puxou bem pro Charles. Outra vez o Júnior. Zinho. Gaúcho pediu na frente. Tá impedido. Tá impedido. Pode parar, Gaúcho. O Brasil passa na Manchete. Um, sete. Olha só que lua bonita. A noite quente no Rio de Janeiro. 29 graus. É o termômetro do Maracanã que tá marcando. Lua cheia. Ideal para o amor. É o que a torcida do Flamengo tem por esse time, né? Charles. Tocando curto ali. Pro trabalho do Zinho. Marcelinho. Despendeu a bola. Recupera. Joga pro Zinho. O time do Flamengo marcado. Júnior Baiano. O Idemar. Inverte o jogo pro Pia. Gaúcho tá aqui pela esquerda. Um pouquinho mais na frente do Pia. Olha ele aí, ó. Bola tocou no Bassoaldo. Aliás, era o Claute. Estava deslocado aqui. Pelo setor direito. Pia. O Idemar. O Idemar. Marcelinho. Pia. Outra vez o Marcelinho. Legal. Gaúcho atropela na área. Cruzamento no segundo pau pro Paulo Nunes. De cabeça! Bola por cima do gol do Comiço. Se fosse ali o Gaúcho, aí as coisas poderiam ter sido diferentes. A jogada foi um repeteco aí do primeiro gol. Só que não havia o Gaúcho. Mas, ô Paulo, eu falei da lua há pouco. Sabe por quê? Porque eu tô aqui com o livro. Zélia é uma paixão. Então a gente fica influenciado pelo clima, né? Tá explicado. Marcelinho. Aí o Comiço. Falta do Pia. Em cima do Ramon. Não, ele deu ao contrário. Não entendi essa marcação do Henrique Marim. Será que ele usou o cotovelo ali? Cartão vermelho. Cartão vermelho. Parece pro Medina. Medina reclamou alguma coisa lá. O Henrique Marim não quis conversa. Meteu o cartão vermelho. Tá expulso Medina Belo. Reclamou do árbitro. E tomou o cartão. Júnior. Marcelinho. Pia. O Edmar encosta pro Júnior. Charles tá livre lá na direita. Júnior voltou mal. Ramon Dias tomou. Torezani. Pisou na bola deixando pro Borrelli. Esse estilzinho ainda o Borrelli. Opa. Falta do Pia. Ele foi passando ali pelo Marcelinho. Pelo Pia. E aí sofreu a falta. Henrique cobrando. Deixa curto ali com o Borrelli. Borrelli. Correlli. 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 Chegada complicada ali do Ramon Dias. Desarma tudo o Charles. Júnior. A torcida agora começa a gritar. O Júnior entrega pro Marcelinho. Júnior de novo. O Edmar pede pelo meio. Bola pra ele. Lançamento buscando o Charles. Outra vez o Edmar. Marcelinho. Júnior sobe pela esquerda. Pedindo o jogo. Marcelinho entrega pro Júnior. Perigo. Olha o cruzamento pro Gaúcho. Corte do Claute. Bola sobra pro Silvani. Zinho atrapalha pelo meio. Retoma pelo Flamengo. Chegou o Marcelinho. Quando ele ia indo apareceu ali o pé do Rivarola. Júnior baiano. Charles. A torcida começa a gritar Mengo. Marcelinho. Tentou. E... Tá nóis. A bobeira da zaga do River. O Marcelinho desequilibrado. Desequilibrado. O Gaúcho bota a mão na cabeça. É. Silêncio aí. É uma boa chance pro Flamengo. Tentar nesses últimos minutos. Acordar no jogo. E junto com a torcida. Imprensar o time do River Plate. Pro terceiro gol. O Flamengo dá a impressão de uma certa acomodação. Quando o marcador de 2 a 1. Pelas circunstâncias do jogo. Não é bom pro Flamengo. Está impedido. Ramon Dias partiu antes do lançamento. O Brasil passa na mão. Vai descendo aí. O Idemar. Zinho. Júnior. Bola tocada pro Gaúcho. Tá legal. Júnior. Marcelinho. Quarte do Baçoaldo. Bola cai pro Zapata. Torezani. Foque do Marcelinho. Empurra o jogo pra frente. Torezani. Para o lance. E aí recua pro goleiro Comisso. Claute. Outra vez Comisso. Vibarola mais uma vez Comisso. Ah, o time argentino com menos um. A essa altura quer ganhar tempo, né? Evidentemente. E o Marinho tá de longe olhando. Não falou nada. Vai o Borrelli. De letras. Tentava o Silvani. O corte do Júnior Baiano. Charles empurra o jogo pro Júnior. Olha o Marcelinho na esquerda. Pegou mal ali a trivela que o Júnior tentava. É curioso. O Borrelli e o Ramon Dias deram outra vida ao time do River Plate. Dois jogadores que eu não entendo até agora porque que Passarela colocou no banco de reserva. Muito superiores aos titulares em tudo. Olha só. Marinho agora olhou pro relógio e tal. Vamos ver. Primeiro tempo ele não deu nenhum acréscimo. Borrelli. Cortou ali o Idemar. Houve falta. Falta do Zapata. Vai o Flamengo. O Idemar travou. Levou vantagem. Recuou o jogo pro Marcelinho. Zinho. Foi desarmado pelo Ramon Dias. Piarra recupera. Trabalha com Wilson Gotardo. Júnior Baiano. O meu oráculo está aqui do lado dizendo o seguinte. Letra B do parágrafo 5º da regra 12. Perda deliberada de tempo. Retardar a continuação da partida. Punição com tiro livre indireto. Isso no caso pro goleiro, né? Vamos aí na marca de 40 minutos. 2 Flamengo. 1 pro River Plate. Flamengo tem cobrança de falta. Como vê ali. Júnior. Zinho. Flamengo! 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 Você vê só como é que grita o comiço, hein? O Júnior empurra uma jogada saiada. Charles faz o cruzamento. Gaúcho de cabeça. Foi fraco ali. O comiço sai e defende. O Brasil passa na manchete. Flamengo! 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 Chegou ali o Zapata. Dividiu. Júnior Baiano sai na cobertura. Impressionado pelo Silvani. E aí a falta marcada contra o River. Vamos a mais um contato com ele aqui em Araújo. Detalhes para o Jornal da Manchete. Bom Paulo, ontem os metalúrgicos de São Bernardo do Campo chegaram a invadir a fábrica da Brastemp. Hoje eles promoveram um protesto pacífico. Deram um abraço em volta da fábrica da Brastemp. Em protesto contra as mais de mil demissões na empresa. A cobertura completa você vê no Jornal da Manchete. Logo depois do jogo Flamengo e River Plate. E agora a narração de Paulo Stein. Ok Eliakim. Vamos com 42,5. Persistindo este resultado nós teremos a decisão do vencedor deste grupo. Na cobrança de tiros livres da marca do pênalti, Marcio. É, e aí tudo vira uma loteria. Mas o marcador do jogo, se continuar assim, parece injusto. O River começou melhor, terminou melhor até. E o Flamengo foi superior em maior parte do tempo. Principalmente no final do primeiro tempo e no começo do segundo. Ó o Henrique Marim está correndo para lá. Ele pode marcar um tiro livre e indireto. Não, agora não porque a bola está fora. A bola está fora. Como um tiro de maravilha. Deu cartão amarelo para o comiço. Está aí, ó. Sabia que ele já estava de olho. Ele não gesticulou, não reclamou nada, tomou atitude. Marcio, segue. Está certo. Os argentinos fazem cera porque já entenderam que está de ótimo tamanho esse marcador de 2 a 1. O Flamengo foi irregular no jogo, melhorou no segundo tempo, mas não sustentou aquela blitz, aquela força do começo do segundo tempo. É isso aí, Paulo. É que apareceu ali um casal para o romance daquele que você estava falando. Zinho para o Uidemar. Marcelinho. Piá, Marcelinho. Olha só, arrancada do Torezani. Ramon Dias corre pelo meio. Do lado dele está o Borrelli. Torezani prende. Para o Ramon Dias impedido. Está impedido. Pode parar. Estava aqui do lado de cá o Gaston Castro. Levantando a sua bandeira. Marcelinho. Zinho. Uidemar. Aliás, na disputa de uma decisão na cobrança de tiros da marca do pênalti, o Gilmar tem dado muita sorte. Toque de cabeça do Gaúcho, defesa do Comiço. E o Comiço vai ganhando tempo. Borrelli. Vai investindo o Borrelli. Ramon Dias. Tem só o Júnior Baileiro. Com uma pedrada, mas também jogou lá em Buenos Aires. 45. Vamos ver o que o senhor Henrique Marim vai fazer aí. Aí está, olha. Não deu nenhum acréscimo. Termina. Dois Flamengo. Um River. E vamos ter a decisão na cobrança de tiros livres da marca do pênalti. Márcio Guedes. É um erro da arbitragem não ter dado pelo menos mais 3 ou 4 minutos. Pelo menos 3 minutos. Agora, os jogadores também já estavam cansados. E vamos para essa loteria. Eu não sei. O futebol tinha que encontrar um outro caminho para essas decisões. Agora, quando fica assim, eliminatório, é difícil. Eu penso que o pênalti tem que ser cobrado. Um jogador tomando distância, chutando rasteiro, firme, sem o negócio de ficar colocando bola, que sempre facilita para o goleiro. Vamos ver se o Flamengo tem inspiração, competência e um pouco de sorte para sair com essa classificação. Tem time, tinha time para ganhar esse jogo por dois gols no Maracanã, mas não soube segurar o 2 a 0. Depois, conseguiu o mais difícil na partida, que foi a vantagem que precisava. E eu destaco no jogo. Charles, o Júnior, o Gaúcho. O Marcelinho entrou bem. E pelo River Plate, Rivarola. Gostei alguma coisa aí do Henrique. E principalmente os dois jogadores que entraram no segundo tempo. O Borrelli e o Ramon Dias. Melhores que os que estavam no primeiro tempo. Vamos para a loteria. Vamos para a loteria. Você está vendo aí o Carlinhos definindo os cobradores. Já vi ali o nome do Zinho. Tem também o Charles. Vamos ver. Tem Piar. Vamos ver. Vamos confirmar aí, você está acompanhando. Riscou o Piar e riscou o Paulo Nunes. Está eliminando agora que ele está definindo, olha. Está. Vamos ver. É o Marcelinho. Júniorzinho. Júniorzinho. Júniorzinho, o Idemar. Vamos ver. Vamos ver. Marcelinho, o quarto. E o último, o Gaúcho. Aí, olha. Toma nota aí. Primeiro, o Júnior. Segundozinho. Terceiro, o Idemar. Quarto, o Marcelinho. E quinto, o Gaúcho. É, os jogadores mais experientes, né? Tem mais hábito de cobranças. Tinha que ser isso aí mesmo. Tinha que ser isso aí mesmo. Que a lua inspire aí o Flamengo. É, a lua está aí. Bonita no céu. Uma noite bonita no Rio de Janeiro. Vamos ver o pessoal do River Plate. Carlinhos está ali, ó. Amargurado. Aí, Marcos. Amargurado, Carlinhos. É, é para estar. Porque o Flamengo tinha o jogo na mão. Facilitou. E vai para um pênalti que... A tradição do futebol brasileiro é ruim. Espero que o Flamengo quebre essa tradição hoje aqui no Maracanã. Você está vendo aí os lances principais do segundo tempo? Vai... Aí com os detalhes, os gols do Flamengo, os dois gols do Gaúcho. Você viu aí o primeiro gol do Gaúcho? Vamos ver aí, ó. Vamos ver se a gente lê aqui, ó. Está vendo? Não está certo aqui. Eu já tinha previsto. Júniorzinho, Idemar, Marcelinho e Gaúcho. O Flamengo voltou com a cachorra. Olha o lançamento do Paulo Nunes, legal. É legal. Olha o Paulo Nunes. Bateu um comiço. Paulo Nunes quer matar gente do coração, né, meu chapa? O Flamengo! Esta do cinco. O Flamengo! O Flamengo! De novo ele! Gaúcho! Camisa número nove. Na marca de 11 minutos, segundo tempo de jogo. O Mengão tá com a caçorra, Gaúcho escreve agora no placar do Maracanã. Quase. Bães, Flamengo, zero, River Plate. Aí o Ramon Dias. Torezani, bateu, Gilmar. Escanteio pro River. Borrelli. Ramon Dias tentando ali pro Medina, a sobra do... E o gol. Gol do River, Torezani. Torezani escreve agora no placar do Maracanã. Um pro River Plate, dois pro Flamengo. Uma bomba, Márcia, a defesa ficou olhando. Outra vez o Marcelinho, legal. Gaúcho atropela na área, cruzamento no segundo pau pro Paulo Nunes, de cabeça. Fala por cima do gol do comiço. Charles. Torcida começa a gritar, Mengo. Marcelinho. Tentou e... Dá nóis. Bom, confirmando pra você aí, Júniorzinho, Idemar, Marcelinho e Gaúcho, pelo Flamengo nessa ordem. Na ordem pelo River Plate. Rivarola, Ramon Dias, Ramon Dias, Borrelli, Silvani e Claute. Vamos ver. Primeira cobrança do Júnior. Vamos ver aí. Vamos ver. Vamos ver. O árbitro Henrique Marim conversa com o goleiro comiço. Cobrança do Júnior. Está autorizado. Partiu o Júnior. Ih... Essa cobrança aí não tem nada a ver com o Júnior, hein? Não sei, talvez cansado, que isso dá um chutão com força. Pegou muito mal na bola. É, é uma vantagem aí pro River Plate. Vamos ver a cobrança de Rivarola. Partiu o Rivarola, bateu, gol. 1 a 0, River. Júnior perdeu, Rivarola marcou. Vamos agora pro Zinho. Jogadores do River e do Flamengo vão lá no meio do campo, cruzando o dedo do pé, dedo da mão. Olha pra lua, reza. Vamos ver o Zinho. Tomou distância, autorizado. Partiu o Zinho. Gol. Bateu no travessão por dentro, hein? Mais uns 2 centímetros, talvez voltasse. É, bateu com muita força. Um pouquinho alto. Não foi uma grande cobrança, não. Mas pelo menos valeu. Entrou. Entrou. Vamos ver a cobrança agora. Vamos ver a cobrança agora. Vai o Ramon. Bateu na trave. E a torcida delira. Na trave, o chute de Ramon Dias. Tentou colocar, mas se deu mal. Deu azar. Rolou. Se vai um pouquinho mais pra dentro, era a chamada cobrança perfeita. Mas não deu sorte, não. Tá tudo igual. Vamos lá, vamos lá. É. O pessoal torcendo pra valer. São Gilmar tem dado muita sorte pro Flamengo. Nesse tipo de disputa. Vamos agora pra cobrança do Uidemar. Vamos ver o Uidemar. Vai o Uidemar. Calculou no canto, defesa do comício. Cantou o canto. Porque ele correu com o corpo pra esquerda e mirou pra direita, Márcio. É, deu uma quase paradinha tentando forçar o goleiro a cair pra um canto. Só que o goleiro não foi na onda. Aí ele se perturbou um pouco e deu chance pro goleiro fazer a defesa. Tá. Emoção, emoção. É, Gilmar. Tem que fazer milagre aí. Aliás, o Uidemar cometeu uma ilegalidade parando, né? Vamos agora o Borrelli. Bateu o gol. Dois a um pro River. Em três cobranças pra cada time. O River fez dois. O Flamengo fez um. A vez agora é do Marcelinho. Depois do Marcelinho é o Gaúcho. No River Plate tem Silvano e Clout. Bateu o gol. Bateu bem. Meia altura deslocando o goleiro. Dois a dois. O Flamengo tem uma cobrança a mais. Até de quem não se esperava tanto. Uma cobrança tranquila, consciente. Dentro do figurino. Na melhor cobrança de todas até agora. De todos que bateram, eram menos experientes, né? Mais novo. Vamos pro Silvani agora. Está todo mundo vaiando. Olha só, Silvani. Gol. Curioso. Isso saiu uma bomba. Um chute forte. Olhou. O que é muito importante é olhar antes o toque de bola pro goleiro. O Gilmar saiu. Ele rolou pro outro lado. É. Gaúcho agora. Se o Gaúcho fizer, ainda tem uma cobrança pro River. Se ele perder, termina aí mesmo. Olha o Gaúcho. Olha o Gaúcho. Olha o Gaúcho. Está autorizado. Gol. E o goleiro tocou, hein? Comiço tocou, mas foi uma pedrada do Gaúcho. Olha só, o Gaúcho você não está vendo aí. Vamos ver a câmera chegando. O Gaúcho foi lá e desejou sorte ao Gilmar e disse pra ele alguma coisa. Pula pra lá ou pra cá. O Gilmar se deixa comigo. Gilmar. Ou o cara erra ou você salva. É, se defender, se perder, temos mais uma. Continuamos na cobrança. Se ele acertar, River classificado. Será uma a uma até alguém perder. Olha o Clout. O primeiro que cobra no Flamengo, se o Clout perder, vai ser o Júnior Baiano. Vamos ver. Todo mundo de dedo cruzado. Partiu o Clout. Bateu. Gol. Está classificado o River Plate. Flamengo de fora. Da Supercopa. Alegria do Daniel Passarela. Você assiste agora o Jornal da Manchete com Eliakim Araújo e Leila Cordeiro. Uma boa noite pra você. O Brasil passa na Manchete. Música O Brasil passa na Manchete. O Brasil passa na Manchete.